Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar uma encomenda que fiz online na Nespresso. Não sei se sabem, mas saíram uns cafés novos na Nespresso, 5 cafés novos. E então decidi experimentar como é que era a encomenda online, porque nunca tinha feito. Tenho sempre comprado em lojas e então decidi experimentar e mandei vir aqui umas coisas. Então, vou começar por vos dizer que fiz no site da Nespresso, nespresso.com. Não se pagam portes de envio, portanto para encomendas superiores a 20€ não se pagam portes de envio. E pude escolher também, o que eu acho que é ótimo, pude escolher também a data de entrega mesmo. Portanto, o intervalo de data de entrega. Eu fiz numa quinta-feira à tarde e na sexta-feira de manhã, no meu caso foi, eu escolhi entre as 10 e a 1, recebi a encomenda. Vem por CTT Expresso, portanto, e não paguei portes. E aí outra coisa, podem pagar no site, obviamente, mas também podem pagar contra reembolso. E eu escolhi exatamente essa opção, paguei portanto à porta quando recebi a encomenda. Portanto, vou começar então por vos mostrar o que comprei. E então, comprei os novos cafés deles, como vos disse, são 5, são estes Master Origin, assim, estão a ver? São os cafés, então, veem assim, eu comprei, podem comprar na unidade, cada caixinha com 10 pastilhas, não é? Para a máquina, mas também havia estes conjuntos, assim, em que tinha logo os 5 cafés. Portanto, em que as cápsulas, são 50 cápsulas, portanto, 10 de cada variedade, ok? E então, traz os novos cafés, são o Nicarágua, o Índia, sim, o Colômbia, que é o cor de rosa, este aqui, assim, mais alaranjado, Etiópia, e por fim, o azul, que é o Nicarágua, que é o Indonésia, desculpem. O azul é o Indonésia, ok? Então, isto depois sai assim, as baguetezinhas, estão a ver, aquelas cápsulas. Este é o Nicarágua, e o Nicarágua é um café, portanto, eles dizem que é um arábica Black Honey, portanto, é um café de intensidade 5, e que tem notas doces a cereais. Portanto, eles dizem que é assim, um café, depois vem a descrição toda, eu ainda não provei nenhum deles, vou agora experimentá-los, vim só mostrar-vos, portanto, a encomenda. Na caixinha aqui nesta, traz toda a explicação de todos os cafés, ok? Todas as variedades. Portanto, este, como vos disse, é o Nicarágua, e é de intensidade 5, dá tanto para um café mais curto, como para um café um pouco mais longo, ok? Portanto, dá para as duas, dois tipos de chávena de café. Portanto, Nicarágua. Depois, temos aqui o outro café, que é o Índia, que é assim este verdinho. E o Índia diz que tem notas apimentadas e amadeiradas, portanto, eu penso que seja um pouco mais aromático, assim, sabem? Mais intenso e aromático, que é também o mais forte de intensidade. Tem intensidade 11, ok? Portanto, é aqui o verdinho. Depois, continuando, o Indonésia, que é o azul, assim, a caixinha das cápsulas é assim mais azul, e a cápsula também é azul, depois já abro para vos mostrar também as cápsulas. O Indonésia é um café de intensidade 8. Portanto, é um café, portanto, na expressa diz que é um café, assim, exótico, tem um corpo rico e avludado e tem notas selvagens e amadeiradas. Portanto, isto é a descrição do café, toda esta descrição, mesmo que não comprem a caixinha, está no site, quando estão a fazer a compra, portanto, podem ver a descrição de todo o café, eles explicam exatamente, assim, o sabor do café e o tipo de chave na que devem usar, portanto, isso tudo. Este é de intensidade 8, ok? Depois, temos o Etiópia, que é assim, o alaranjado. E o Etiópia é um café com notas, com pota e flores de laranjeira. Portanto, eu penso que seja assim o café um bocadinho mais docicado. Estão a ver? E é de intensidade 4. Eu gosto, pessoalmente, pronto, gosto do café com intensidade um pouco mais baixa. Portanto, geralmente ando nas intensidades 4, 5, 6, ando por aí. Mas os outros eu também gosto, só que são um pouco, são cafés mais fortes, pronto. Ok? Portanto, este é o Etiópia. E podem comprar-se individualmente, ok? Eles têm este kitzinho, assim, com as 5 novas. Eu, como queria experimentar mesmo as 5 novas, decidi comprar. Já vos vou dizer os preços de tudo, ok? Portanto, este é o Etiópia, então, é um café de intensidade 4. E, por fim, o último, que é o Colômbia. Ok? E o Colômbia é um café com notas vinhadas, vibrantes, a frutos vermelhos e bagas. Portanto, também é capaz de ser muito bom. Eles têm também outros na gama de cafés que têm também da Colômbia, que é o caso do Rosa Baia, também é um café da Colômbia. E eu também gosto bastante dele. Este, eu penso que é capaz de ser relativamente semelhante. Portanto, tem, assim, aquele sabor, assim, mais a frutos vermelhos e bagas. Portanto, também mais adocicado, ligeiramente, assim, aromático também. E é um café de intensidade 6. Ok? No entanto, portanto, é mais forte que o Etiópia, que é de intensidade 4. Ok? Então, estes são, e depois a caixinha, portanto, eles vêm assim, as baquetesinhas todas assim, dentro desta caixa, não é? E atrás, a explicação toda dos cafés. Ok? Mas podem ver isso previamente, até no site, antes de comprarem. E também podem, se quiserem experimentá-los primeiro numa loja, podem sempre experimentar nas lojas qualquer café que queiram, mesmo sem comprarem nada. Então, o que é que vos quer... Ah, depois na encomenda, portanto, vem também, só mostrar-vos aqui, a faturinha. Portanto, juntam na encomenda a fatura. Este, estes, esta caixinha com as 5 variedades, portanto, destas, das cápsulas, custaram-me 22 euros certos. Ok? Portanto, 22 euros certos. Depois que mandei vir também, que se me estava a acabar, um destes, o Voluto, é um que eu tenho sempre em casa também, é um dos preferidos cá de casa, é um café de intensidade 4, portanto, estão a ver também, é um, assim, mais suave. Ok? Portanto, e o Voluto, custou-me 3,90 euros. Cada caixa traz 10 cápsulas, ok? E, portanto, foi mesmo isto, portanto, paguei a encomenda, ficou em 25,90 euros, não paguei portos, foi exatamente isso que paguei à porta, mesmo. Gostei imenso de, vou de certeza repetir, porque gostei imenso do serviço, acho extremamente eficiente, entregam ao sábado também, podem escolher, quando estão a finalizar a encomenda, podem escolher a data que querem, portanto, o período até de horas, de intervalo de horas, em que pretendem receber a vossa encomenda. Como vos disse, vem para o CTT Expresso, que vos manda mensagens para o telefone, a dizer que a entrega vai ser feita nesse dia e nesse período horário, e o valor, se quiserem, portanto, se forem escolherem a opção de pagar à porta, assim, eles repetem novamente o valor. Gostei bastante, como vos digo, vou repetir-se de certeza, porque às vezes não estamos perto de uma loja, ou não temos tempo sequer de ir ao centro comercial, por exemplo, e acho que é muito rápido, e terem a entrega também ao fim de semana, também é ótimo, para quem está a trabalhar durante a semana, facilita muito, e achei realmente muito prático. Vou-vos mostrar as capsulazinhas para verem, elas são muito bonitas, todas, vou-vos mostrar aqui o Columbia. Ora, o Columbia, estão a ver, é cor de rosa, a cápsula é assim, são rosinha, eu depois vou pô-las todas naquele cubinho que tenho, que eu comprei também, há uns tempos atrás, aqueles cubinhos de acrílico, sabem, para guardar as cápsulas, comprei mesmo no deles, na Nespresso, mas eles têm muitas soluções para guardar o café, portanto, este era o Columbia, depois o India, que é verdinho, assim, estão a ver? É assim, uma cápsulazinha verdinha, o Etiópia, vamos abrir aqui, assim, que é laranja, as cápsulas são de giras, e dizem aqui também, depois se tiverem todas misturadas, para saberem qual é, diz também aqui assim, aqui na máquina capaz de não se conseguir ver, mas tem também o nome do café aqui, Etiópia, ok? Portanto, é o cor de laranja, depois o azul, que é o Indonésia, oi, o Indonésia, que é assim azul, assim um azul til, muito bonito, e por último o Nicarágua, assim, que é douradinho, é assim um dourado, também muito bonito, depois fica muito bonito tudo nos, assim, nestes cubinhos, está bem? Deixa eu ver, vou-vos mostrar aqui o que tenho, é assim este cubo da Nespresso, eu acho que até já vos mostrei no outro vídeo, eu tenho assim, depois vários, depois meto aqui, assim, fica tudo nas cores, fica bonito, dá assim, fica decorativo até, até no cornerzinho, assim, onde tenham a máquina do café, podem pôr, assim, fica giro, todos lá dentro, depois assim com as várias cores, todas misturadas, ok? É assim um cubo, eu penso que este cubo custa 25 euros, salvo erro, acho que foi o que me custou, mas eu já comprei há alguns tempos, mas eles continuam a ter, eu até estou a pensar comprar outro para pôr ao pé, assim, para encher, porque às vezes quando tenho mais cápsulas destas, dá jeito, não é? Deitá-las lá para dentro, é tapadinho, eu escolhi este método até porque é tapado, portanto, as cápsulas não apanham pó, porque eles têm outras soluções para guardarem as cápsulas, só que são, assim, tipo em exposição, portanto, ficam ao pó, pronto, digamos assim, ok? E pronto, obrigada então por terem assistido, espero que vão ver também o site da Nespresso, e escolham aí os cafés ao vosso agrado, eles são, eu aconselho-os praticamente todos, depende do gosto, depois de cada um mais intenso, mais frutado, mais forte, não é? Estes aqui novos, acho que devem ser muito bons, tem aqui o Colômbia, que é sempre um dos meus preferidos, e o Etiópia, que eles também já tiveram noutras edições, cafés da Etiópia, vão ver, também tem bolachinhas, também tem açúcar, empacotinhos, portanto, existem, e as máquinas, podem comprar as máquinas, podem aproveitar as promoções que eles têm, que eles têm sempre promoções, se comprarem um determinado número de cápsulas, oferecem ou chávenas, ou, assim, aquelas, ou outro produto qualquer, geralmente é chávenas, vão ver, as bolachinhas também são ótimas, mas eu já as experimentei, agora, futuramente, vou comprar outra vez, e depois venho-vos mostrar aqui as variedades deles, são ótimas mesmo, e os açúcares também, também já comprei, também gosto imenso, dos pacotinhos, assim, só vêm, assim, em tirinhas, são, fica bonito até, junto, assim, quando temos as cápsulas e a máquina, pôr também uma coisinha, assim, redonda com os açúcares, e têm coisas realmente muito bonitas, e gostei muito, recomendo muito, online, podem comprar com toda a segurança, ok? E pronto, espero que tenham, então, gostado aqui dos cafezinhos novos da Nespresso, beijinhos grandes a todas, obrigado por terem assistido, inscrevam-se no canal, não se esqueçam, beijinhos a todas!